A equipa Delta 4 consegue ralar com a equipa Bidão Santana, o score 2 a 0 e a abertura jogo taça 12 de novembro. A equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jogou a equipa Delta 4 a 0 e a abertura jog RONUNÉ, jogador que se equipa, 1-9 DELTA 4A, NB usa a oportunidade de acelerar o contra-ataque, NB láis, tenta ralho pressão, não mais ataque, vai ir a área, Bidau Santana nha, consegue marcar o golo, ida, onde ralho o score saiba 1 a 0. RONUNÉ, jogador que se equipa, Bidau Santana, começa a mudar o ritmo do jogo, não tenta tomar o golo, muito bem, o resultado do golo acontece, termina o jogo, primeira parte, remata, já foi descansado, minuto balão, tamo falo, vai ir a jogo, segunda parte, jogo continua a manas, NB, equipa Rua, jogador que tendência as, muito bem, jogador que se equipa, 1-9 DELTA 4A, continua a dominar a bola, RONUNÉ, jogador que se equipa, Bidau Santana, onde ralho o score saiba 2 a 0. Resultado nha, o equipa, 1-9 DELTA 4A, lidera o jogo, todo termina o jogo, segundo parte, remata, David Gonçalves, XEMEN.